Olá, Cê, eu espero que tudo bem com você. Quem falou é o Prof. Sost, Prof. de Biologia. Mais uma dica, segunda fase da UFPR, também da Universidade Estadual de Londrina. Dá aquele print na tela, porque a gente vai conseguir recordar os componentes das células eucarióticas e ainda o seu funcionamento, o destaque em alguns tecidos e órgãos do nosso organismo. Então, bora! Primeiro, quando nós pensamos em células, uma parte da Biologia que estuda é a Citologia. Você tem separado na sua mente as células procarióticas e eucarióticas. Células procarióticas mais simples, menores, menor quantidade de material genético, sem o sistema de endomembranas, não tem envelope ou envoltório nuclear ou acarioteca, o material genético dispersa no citosol ou citoplasma. Quando nós pensamos nas células eucarióticas, essas células são mais complexas. Essas células apareceram posterior ao longo do tempo, ao longo da escala evolutiva da vida na Terra. As células eucarióticas, elas são limitadas, assim como as procarióticas, por uma membrana chamada membrana plasmática. Fosfolipídios, proteínas, ela mantém uma barreira de permeabilidade seletiva. Lembre-se de osmose, passagem de água do meio hipotônico para o hiper, através de membrana semipermeável. Lembre-se de transporte ativo. Existem proteínas permeazes, como a bomba de sódio e potássio, que pega o sódio que entrou e joga para o meio extra, pega o potássio que saiu e devolve para o meio intra. Então, é um transporte ativo, gasta energia para manter essa execução. E eu tenho componentes da membrana fazendo isso nas nossas células animais, mantendo uma diferença de cargas elétricas. Em tecidos excitáveis, em células que respondem a estímulos, como no tecido nervoso, como no tecido muscular, isso é muito importante. A bomba de sódio e potássio mantém uma maior quantidade de sódio fora e potássio no meio intra. Viajando para o interior da célula, o citosol, a parte gelatinosa, e ali no interior, mergulhados vários componentes celulares importantes. Ribossomos, para a execução de síntese de proteínas, retículo endoclasmático rugoso, liso, complexo, centríolo, mitocôndria e os seus componentes e funções específicas. Aqui no ladinho, eu coloquei algumas informações. Núcleo interfásico. Então, essa porção aqui, geralmente mais volumosa, o maior no interior da célula, ela vai armazenar esse material genético. Lá nas células vegetais, nas células miristemáticas, o núcleo é muito volumoso, ele é um núcleo interfásico. É o núcleo que está se preparando para uma divisão. Então, nesse núcleo, eu vejo a cromatina, o nucleolo, a transcrição e a tradução, lá no citosol, a tradução, a transcrição, a passagem da informação do DNA para o RNA. Então, o núcleo interfásico, é um núcleo em intensa atividade, em muita preparação, para a célula se dividir. Quando nós pensamos no núcleo interfásico, eu consigo ver o envelope, o envoltório, ou carboteca, e poros que garantem o intercâmbio dessas substâncias. Quanto mais ativas as células, maior o número de poros, e maior o tráfego dessa informação dentro, ou núcleo, e citoplasma. Quando nós olhamos para os componentes, e outras funções associadas, retículo liso, eu coloquei do ladinho testículo e ovário, para você fazer a associação. Testículo produz a testosterona, nas células intersticiais, ou de Leydig, e ela é derivada de um esteroide, do colesterol, então tem uma grande quantidade de retículo liso desenvolvido. Células pancreáticas, beta-pancreáticas, alfa-pancreáticas, insulina, um hormônio produzido pela célula beta-pancreática, é um hormônio proteico, então veja a participação do retículo rugoso para a síntese, do complexo de gol de empacotamento, vesículas de secreção que se fundem com a membrana, e secretam a insulina na corrente sanguínea. A insulina sinaliza para o tecido adiposo, para o fígado, para os músculos, reduzirem a taxa de açúcar, de glicose, na corrente sanguínea. Então as células pancreáticas também, produzem o suco pancreático, um conjunto de enzimas, tripsinogênio, quimiotripsinogênio, amilopsina ou amilase pancreática, lipase, DNAse, RNAse, compõem o suco pancreático, produzido no pâncreas, liberado no duodeno, e esse conjunto de enzimas vai garantir uma digestão de nutrientes. Então eu estou fazendo os links para a gente associar, porque essas provas são mais exigentes, e aí eu gostaria que você fosse juntando esses assuntos aí no seu telencefalo. Lisossomos, opa, os lisossomos têm uma membrana simples, e lá no interior eu tenho enzimas chamadas hidrolases ácidas, atumam um pH aproximadamente 5, fundem-se aos fagossomos, e formam os vacúolos digestivos, para garantir a digestão de componentes. Se esse componente vem de fora da célula, nós chamamos de heterofagia. Agora, se o lisossomo começa a reciclar e degradar os componentes próprios da célula, nós chamamos isso de autofagia. Células como os nossos neurônios, constantemente estão fazendo reciclagem de componentes, e os lisossomos atuam nessas ações. As nossas mitocôndrias, uma origem materna, membrana dupla, presença de DNA, RNA e rebossomos próprios. A teoria da endossimbiose sustenta que mitocôndrias e cloroplastos seriam seres primitivos, procariotos primitivos, que foram abraçados, fagocitados pelas células eucarióticas em desenvolvimento nos mares primitivos. Eu fiz um paralelo aqui em mitocôndrias e cloroplastos, porque se a prova trouxer comparação com as células vegetais. Na célula vegetal tem uma parede celular celulósica, um vacúolo suco celular de grande volume, nas células adultas, geralmente ele é único, ocupando uma porção do citoplasma da célula, e ainda a presença de cloroplastos. E os cloroplastos são centros de produção. Lá tinha os chilacoides, fase clara da fotossíntese, estroma, fase escura da fotossíntese, e a produção de compostos orgânicos. Então como a planta é um ser autotrófico, lá eu tenho um centro de produção de substâncias. As mitocôndrias, o ciclo de Krebs, e a fosforelação oxidativa, para a produção de adenosina trifosfata. Lembrando que lá na mitocôndria, NADH, FADH, fazem transporte de elétrons e hidrogênios. Lá nos cloroplastos, NADPH faz esse transporte de elétrons e cloroplastos, e, desculpa, hidrogênios. Então NADP, NADP, mais, ele ganha elétrons, ele vai ganhando elétrons, depois liga o hidrogênio, e existem esses transportes. Então, os pequenos detalhes, mitocôndria e cloroplastos. As plantas apresentam um ponto de compensação fótico, associado a esses dois componentes. Quando a taxa de fotossíntese se equivale ou equipara à taxa de respiração, nós temos um ponto de compensação fótico. Quando eu penso na sustentação da estrutura celular, eu penso no citoesqueleto. Tenho vários filamentos de microtúbulos, que dão uma sustentação aos filamentos de actina, microfilamentos ou estruturas intermediárias, várias proteínas que vão dar um suporte à célula eucariótica. E eu gostaria de uma lembrança. Esse citoesqueleto tem os microtúbulos, que se organizavam no fuso mitótico ou acromático. E esses microtúbulos são formados a partir de uma proteína chamada tubulina. Existem drogas, medicamentos, substâncias como a colchicina, que param um processo de divisão celular, quando impedem a formação do fuso. Os cromossomos ficariam alinhados na placa equatorial e as fibras do fuso não encurtariam para separar ou romper o centrômero e separar as cromátides irmãs. Então um dos componentes importantes do citoesqueleto é o conjunto de microtúbulos, formados a partir da tubulina. E se drogas impedirem a formação desses microtúbulos, nós podemos interromper o processo de divisão celular. Então a minha ideia aqui era entrar na sua mente para revisar as estruturas celulares, associar com histologia, com a fisiologia e com a divisão celular ainda. Então eu espero ter contribuído. Boa prova a todos. Um abração!